No teu nome eu curei No teu nome vidas estaurei No teu nome muitos filhos Como pródigo arrependido Devolvi as suas mãos Transformei noites sombrias Em alegres e doces manhãs Em teu nome transportei Das trevas pro teu reino Multidões Quem estava em guerra era eu Saqueando o inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Aceitou um dos meus Quem estava em guerra era eu Saqueando o inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Aceitou um dos meus Mas eu não me dei por vencido Não pensei em peixe de trégua Nem paz Não baixei a minha guarda Estava decidido Levantar bandeira pra cá Jamais Não me rendo Não me entrego Não me quebro Não desisto Continuo a ser visto Tudo o rei Não é chorando Pelos cantos Mas é de cabeça errada Que aguarda a providência De Deus Ai daquele que toca Nos pende o ungido Melhor seria Ele não ter nascido Agora quem vai fundo Nessa guerra fria Pra acabar de vez Com essa covardia É Deus Quem estava em guerra Era eu Saqueando O inferno Com o meu louvor a Deus É quando eu adorava O inimigo Covardemente Aceitou Um dos meus Quem estava em guerra Era eu Saqueando O inferno Com o meu louvor a Deus É quando eu adorava O inimigo Covardemente Aceitou Um dos meus Mas eu não me dei Por vencido Não pensei Em vez Trégua Nem paz Não baixei A minha guarda Estava decidido Levantar a bandeira Branca Jamais Não me rendo Não me entrego Não me quebro Não desisto Continuo A serviço Do rei Não é chorando Pelos cantos Mas é de cabeça Seguida Que aguarda Providência De Deus Ai daquele Que toca Nos prende E ungido Melhor seria Ele não ter nascido Agora quem vai fundo Nessa guerra fria Pra acabar de vez Com essa covardia É Deus É Deus É Deus